Você trabalha com máquina Jacto? Já tem a máquina Jacto? Trabalho, trabalho com pulverizador da Jacto, muito bom. Há quanto tempo? Ah, já faz vários anos que eu tenho a Jacto. É uma máquina muito boa, bem elogiada, funciona mesmo. Tem uma história de vida com a Jacto, então? É, tem uma história de vida. É a melhor que eu conheço em termos de máquina de pulverização agrícola. É boa mesmo. Se fosse para dizer alguma coisa a respeito da Jacto, o que seria? É, eu diria que é uma marca de qualidade mesmo. Dá resultado. É uma máquina boa mesmo.